E afinal de contas, então Alexandre, o que é a dominância? Será que a dominância existe? Será que é certo eu falar que tem um cachorro que é dominante? Como é que é essa situação? Então vamos lá. Primeiro de tudo você tem que entender o seguinte, não existe o que a gente chama de dominância despótica, que é quando tem um único ser que ele é dominante para tudo. Ou seja, seria o caso do líder, o Malfa. Então não existe essa dominância despótica, quando você tem um único ser que é dominante para todos os recursos do ambiente. E quando a gente pensa em dominância, normalmente está associado a recursos, e no caso dos cães, que são cães que têm sociabilidade, são cães sociais, eles já gostam de viver no meio social com os humanos, porque afinal de contas já foram domesticados há vários anos, a dominância também pode ser por uma pessoa. Então pode ser que tenha um cachorro que seja super apegado a um dono e ele é dominante sobre aquele dono. Então se você tem um outro cão e esse outro cão chega próximo, esse cachorrinho aí que se acha o dono de você, ele realmente pode dar uma arroznada para o outro cão, pode não querer que o outro cão se aproxime, porque ele tem uma dominância parcial, ela não é uma dominância total. Ele às vezes é dominante só para uma situação, só por exemplo, para dormir na caminha. Se você chega perto, ele não gosta, ele rosa, ele pede para você sair ou não deixa outros cães se aproximarem, mas aí na hora de comer você bota a mão dentro da vasilha, você pega, bota a vasilha, tira a vasilha, você faz o que quer e ele não faz nada. Mas ele é dominante naquele momento, dormido, da caminha, ele não quer ser incomodado. Então existe sim a dominância, mas ela não é radical, ela não é para todas as situações, ela é para a dominância para alguns pontos, dominâncias pontuais e principalmente, para ficar muito claro aqui, não é uma dominância para ser o líder. Não tem essa questão do cão querer ser o líder da matilha ou principalmente da matilha humana, eu boto aqui bem entre aspas, então não existe essa questão do cão querer ser o líder daqueles cães ali. Ele pode ter interesse sobre uma determinada situação, sobre a alimentação, sobre a água, sobre um local para dormir, sobre uma pessoa, mas não será uma dominância absoluta. Basicamente, o que a gente tem que pensar é que quando a gente tem um animal, e aí tanto faz a idade dele, se a gente usa esses meios de dominância, de querer se impor, de querer ser o líder, de querer ser o animal, entre aspas, mais forte, de botar esse cachorro submisso a você, ou seja, se você tem um cão, que às vezes até na genética, essa agressividade pode estar associada à genética sim, mas também e muito também ao ambiente, ou seja, ao modo como você trata esse animal. Então, se esse animal já tem uma característica genética com o pé na agressividade e você estimula essa agressividade do outro lado, a chance desse cão ser agressivo aumenta muito. Você pega e, ao invés de lidar com esse cão de uma forma generosa, de uma forma amigável, de uma forma que ele queira, que ele goste, que ele se sinta bem, que ele quer estar junto de você, e você faz o contrário, você bota ele para baixo, você bota ele submisso, você diz que você que manda, você pega ele, vira de cabeça para baixo, bota ele com a espada para cima, fica segurando até ele parar de se mexer. Quando você faz isso, acontece exatamente o que está escrito aqui nessa frase. Você piora, você tem uma tendência desse cão piorar, e aí o que acontece? Ele com medo, inseguro, ansioso, porque ele não sabe mais como você vai lidar com ele, se você vai brigar de novo, se você vai pegar ele de novo e vai botar ele de costas no chão. Então, esse cão fica muito mais imprevisível. E aí acontece aqueles famosos acidentes. Olha, do nada o meu cachorro me mordeu. Aí a gente vai ver o contexto da situação, e aí a gente entende que esse animal era tratado exatamente dessa forma. Botava ele submisso, ficava puxando ele pelo enforcador toda hora, mandava ele sentar dando cutucada na garupa dele forte, às vezes até com um pedaço de pau botava na frente lá para bater. não necessariamente forte, só um, entre aspas, um tapinha, incomoda, pode não doer, mas incomoda, frustra o animal. Então, esses animais, eles têm uma tendência a fazer assim, ó, dar um estalo nele às vezes do nada, né? Aí eu boto, entre aspas, do nada aqui, porque ele está imprevisível. Você não sabe mais quando esse animal vai disparar um gatilho da agressividade. Por quê? Você está botando ele submisso o tempo inteiro, submisso, submisso, submisso. E aí, para um animal que está com dor, e ele foi tratado a vida inteira com essa questão de submissão, com agressão, com tranco no enforcador, com barulhos para o animal se assustar, quando esse animal está com dor, e você aciona um gatilho nele, ou um cutucão, ou um tranco na coleira, e às vezes ele sente a dor associada a isso e pronto. Isso daí é um gatilho disparador de ataque muito rápido, tá? Então, é muito importante você saber também qual é o estado clínico do seu animal, porque se ele estiver com dor, e você lida com ele dessa maneira, a chance de causar um acidente aí é muito grande, tá?